A história que vamos te mostrar hoje deixou muitas pessoas impressionadas. Confira, mas antes, ajude a nossa comunidade a crescer se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Liam e Jess se conheceram ainda na adolescência e após se formarem, resolveram se casar. Após alguns anos, Jess quis realizar dois dos seus maiores sonhos. O primeiro não demorou muito para se concretizar, que foi de engravidar, e o segundo era de ter um parto normal. Porém, após realizar um ultrassom, descobriu que sua filhinha estava em uma posição pélvica, ou seja, sentada. Essa posição é recorrente em quatro a cada cem bebês. A condição aumenta tanto a chance de complicações durante o parto, como a necessidade de uma cesariana. Para reverter a situação, Vanessa entrou em contato com um médico que é conhecido por seu trabalho com bebês, ainda em fase de gestação. No vídeo, o Dr. Patrick coloca suas mãos e pressiona a barriga de Vanessa para mudar o bebê de 36 semanas de posição. O procedimento, conhecido como versão cefálica externa, foi um sucesso. E após publicar o vídeo na internet, várias mães se dividiram em relação ao procedimento. Algumas consideravam o método extremo e invasivo demais, enquanto outras os defendem por ter funcionado com elas. Independente disso, a pequena Nick nasceu completamente saudável e o casal conseguiu realizar seus grandes sonhos. E são uma família feliz. E aí, o que você acha desse procedimento? Comenta aí e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo! E aí, o que você acha desse procedimento?